Nós estamos na rua 15, no cruzamento com a 19, no centro de Goiânia. Aqui está o colégio mais tradicional de Goiânia e do estado de Goiás, com mais de 80 anos em atividade. Só que o nosso motivo de estar aqui não é pela educação, mas sim porque os moradores dessa região nos chamaram para contar os momentos de aflição, de tensão, de medo que eles têm passado. Aqui, nesse local que está praticamente abandonado, cheio de mato, você vai conseguir enxergar lá no fundo um mocó. E nesse mocó é que acontecem muitas coisas durante a noite e durante o dia. Os moradores nos contaram os momentos e as sensações que têm tido. Foi de três anos para cá. De três anos para cá a gente viu que realmente houve uma piora. Já estava ruim, o colégio já estava ruim e de três anos para cá houve uma piora. Tem assalto? Muito. Que tipo? Pessoas em carro, veículo, principalmente na parte feminina. Tem muita mulher desce do carro e ele já dá uma voz de assalto. A pessoa entra em pânico, grita, a gente sai, a gente chama a polícia. O rapaz pulou na minha frente, num sábado, então não tinha ninguém. A rua é quase que deserta, levei muito susto. Inclusive até, eu fiquei com medo, como eu estava com o celular na mão e como eu fiquei apreensiva, com medo, levei muito susto. Tirei dez reais, ele falou que estava com fome, eu falei, então toma aqui para você lanchar. Por quê? Porque eu fiquei com medo dele tomar meu celular. E se a senhora não tivesse dinheiro? Ai, minha filha, aí era correr, né? Eu saí correndo. Porque, não, o que eu ia fazer? Ele falou, não, senhora não assustou, eu estava só fumando baseado. À noite o que se ouve é gritaria, briga, pedidos de socorro. E como é que você se sente ouvindo alguém pedir socorro, alguém brigando do ladinho da sua casa? É muito triste. A gente gostaria que medidas, providências fossem tomadas. O doutor Vandelino vai conversar agora com a gente. Ele é advogado de um prédio aqui bem próximo do colégio. Como é que o senhor está enxergando, como é que o senhor está observando toda essa situação? Pelo fato de ser uma referência no ensino no estado de Goiás, ele deveria ter uma apresentação melhor e uma preservação. Inclusive, é um prédio, por ter natureza histórica, ele deveria estar com o foco principal dos órgãos de proteção a instituições patrimoniais do estado por ser um prédio do poder público do estado de Goiás. Há necessidade de uma intervenção sistematizada do poder público, da autoridade policial, para vasculhar a área e manter um policiamento ostensivo para desencorajar a escalada do crime.